Bom dia, você vai ficar aí comendo durante a vim mais? Não. Olá, está no ar mais um programa da TV Amac. Já está gravando? Já está desde muito tempo. Porra, que sacanagem hoje em dia. Um oferecimento empadão do Tião de Goiás Velho. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Hoje é aqui diretamente da Praça Tizil. Também conhecida como... Praça da 104. Ou Praça do Elefante. Vocês sabem por que é Praça do Elefante? Não sei. Em 2002, um artista plástico chamado Iraí Moreira encontrou uma pedra aqui, achou o formato interessante e acabou pintando a figura de um elefante e colocou ali na entrada da praça. Como é bonita essa história. Nós temos aí o Daniel Banda, que também... Ele disse que ele também é o autor da pintura. Em 2014 ele apareceu e fez uma postagem no grupo da Amac. Ele alega que ele é o verdadeiro autor da pintura. Então a gente não sabe se é do Iraí Moreira, que já faleceu, era funcionário do Banco do Brasil, segundo a página Histórias de Brasília, ou se foi o Daniel Banda e o autor do Elefante. O que a gente sabe é que a praça é conhecida como Praça... Do Elefante. Até porque, onde deveria constar o nome da praça, a gente só vê um pedaço de cimento e não tem a placa com o nome da praça. E a praça aqui, apesar de ser uma praça grande, central, arborizada, ela, para variar, carece de uma série de coisas aí. Ah não, sério? Então nós temos muitas lixeiras, mas na verdade todas enferrujadas, quebradas, furadas, estragadas. Várias delas, inclusive, os moradores aqui colocam as lixeiras de plástico para tentar minimizar o problema do lixo. Nós temos calçadas irregulares, nós temos calçadas desmoronando perto ali da quadra de esportes. Aliás, temos uma quadra de esportes aqui, que em fevereiro estava dando choque e foi interditada aí pela administração regional. A gente não sabe se aí o problema já foi resolvido. Mas, além disso, ela está com a pintura descascada, ela está com as traves enferrujadas, estão faltando as redes nos gols. Nós temos uma área aqui com mesas de jogos, mas nem todas as mesas possuem os bancos. Temos uma subestação da Sébio, ocupando espaço. Que é uma característica de Águas Claras, né? Porque praça sem subestação da Sébio não é praça, pelo visto. É verdade. Dois carros abandonados aqui na praça, ao redor da praça. A gente filmou aí mais cedo e vai mostrar pra vocês. E temos uma das poucas calçadas que nós tínhamos aqui em volta da praça. A Caesbio aí fez uma obra pra ligar a água do circo. Confiram o vídeo aí. Ela estragou toda a calçada e depois fez um remendo porco, próprio da cara da Caesbio. É uma praça que está até um pouco cuidada, em função dos moradores em volta, que cada um prédio se cotiza e acaba dando um pouco de manutenção, que deveria ser pelo poder público, né? Mas o melhor a gente guardou pro final da praça. O melhor não, o que não tem na praça. Aliás, é por isso que nós estamos gravando à noite. Você tá vendo aqui tudo muito bem iluminado, né? Acontece que nós estamos com a iluminação artificial. Graças a Regal Produções, né? Exatamente, que trouxe aqui um refletor de LED. De última geração. Cara mais engraçado. Mas, na verdade, nós vamos fazer algumas imagens daqui a pouco, mostrando que a praça à noite é realmente perigosa, é realmente difícil de você frequentar diante da escuridão. É, aí você analisando bem, você vai perceber que a praça, ela tem iluminação, mas essa iluminação é ofuscada pela copa das árvores. Aí você poderia virar e falar, poxa, mas é tão fácil, é só podar as árvores que a iluminação irá melhorar. Só que não é assim tão simples. O Romã vai te explicar por que que não é tão simples assim. Desde 2006, todos os condomínios aqui em volta lutam por uma iluminação melhor aqui nessa praça. Foram feitos ofícios aqui à SEB, ofícios ao Conselho de Segurança, ofício à Secretaria das Cidades do GDF, mais ofícios à SEB, mais cartas aqui ao Conselho de Segurança, uma baixa assinada onde todos os prédios aqui mostraram a dificuldade. E o máximo que se conseguiu foi o quê? Um remanejamento de dois postes aqui e alguma poda de alguma ou outra árvore. Mas o que a população quer são luminárias baixas em volta de toda a praça. Aí sim resolveria o problema definitivo. Então vejam que a luta vem desde 2006 e o poder público nada faz. Que palhaçada é essa? E se copiar esse remanejamento dos postes pode ter ocasionado o choque que é dado lá na quadra dos postes. Ou seja, mais um problema que não foi resolvido. É verdade. Vamos às notícias que foram destaque no grupo durante a última semana. Começando com o Lucas Antônio. Ele fez uma postagem, inclusive foi a primeira postagem dele, onde ele relata que foi chegando em casa e o que ele encontrou no portão da casa dele. O que terá sido? Um carro. Tá calipado nesse carrinho, Marcos? Ele achou um carro? Exatamente. O motorista, vendo que ali era um portão, estacionou o carro dele na frente do portão. E deu a c**** para o Lucas. Ou seja, o Lucas teve que ficar meia hora esperando o indivíduo distraído chegar para retirar o carro. Ai, que absurdo! Mas também nessa semana tivemos a postagem do bem, né? Mais uma vez o nosso grupo aí ajudando as pessoas. A Rose Rodrigues perdeu uma bolsinha em formato de melancia, com diversas chaves aí, alguns objetos pessoais dentro da bolsinha. E duas horas depois, a Manu Machado havia encontrado a bolsinha e ela deixou a bolsinha onde? No hortifruti Águas Claras. Afinal de contas, era uma bolsinha em formato de melancia, né? É o local mais apropriado para deixar a bolsinha. Na última sexta-feira, uma notícia pegou a todos de surpresa. Ela dava conta da queda do atual administrador de Águas Claras, Ney Robson, e sendo substituído pela administradora de Itaguatinga, Caroline Guimarães. Até o momento não saiu nada no diário oficial, né? Então nós estamos aguardando. Não sabemos se é uma especulação ou não. Mas uma coisa é certa. Começou a dança das cadeiras nas administrações regionais do Distrito Federal. E hoje nós temos o patrocínio gastronômico do Empadão do Tião do Goiás Velho. Que demais! Produto aí de excelente qualidade, tradicionalmente goiano. Uma receita lá do Goiás Velho. No dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho vem cá. E é o produto original, né? E eles entregam, hein, pessoal? WhatsApp. Confira aí. É só pedir pelo WhatsApp. O que é engraçado, é o produto original. Mas na receita original tinha Gueiroba. E o pessoal pediu para tirar a Gueiroba. O Gueiroba também é conhecido como Guariroba. Então é o Empadão tradicional do Goiás Velho, mas sem a Guariroba por enquanto. Mas estão pedindo para voltar, né? E o que vocês acham? O Empadão do Tião de Goiás Velho deve ter Guariroba ou não? Por mim não teria. Deixa o seu comentário aí. E essa semana a Praça Condor foi também motivo de uma postagem aí, no caso da Dalila Raimondi, onde ela está reclamando de quem foi a infeliz ideia de trocar o piso emborrachado do parquinho por areia. E ela reclama que está tendo areia para tudo quanto é lado da praça. Dentro do comércio, nas mesas em volta, nas calçadas. Realmente, aquela substituição ali, eu acredito que não foi adequada. A gente encontra areia do parquinho pela praça toda. É, inclusive, nós gravamos o último programa lá. Eu me senti assim na beira da praia, né? Aqueles coqueiros, areia na mesa. O Fernando Viana faz um convite a todos os moradores de Águas Claras. Opa! Será um evento gratuito e aberto para toda a comunidade, onde haverá palestras, rodas de conversas e oficinas. É na Igreja Coenonia. E as palestras serão sobre violência doméstica, entender para prevenir. Será agora no dia 10 de agosto, este sábado, a partir das 15 horas. Por falar em evento, na semana que passou, numa realização da OpinEasy, Associação de Moradores e Amigos de Águas Claras e os Sincos Online, nós chegamos à palestra, o fim dos conflitos nas assembleias de condomínio. E contou aí com a participação de vários gestores condominiais. Um evento excelente, que teve uma apresentação do doutor Fernando Luiz, e onde ele deu dicas aí de como o gestor condominial, no caso o síndico, ele pode melhorar aí o clima nas reuniões de condomínio. Aliás, eu vou emendar uma outra notícia dos síndicos online aí, colado com essa. Sim, e é uma promoção que você só encontra nos síndicos online. É o projeto piloto da Brasal Refrigerantes, engarrafadora Coca-Cola, aqui no Distrito Federal, que ele prevê a entrega de Coca-Cola na porta da sua residência. No caso, já é o segundo condomínio em Águas Claras nesse projeto piloto, aqui da Associação de Moradores com o Grupo de Síndicos Online. E ele começou exatamente no Levile, já tem duas semanas, e no Residencial Politec foi a vez essa semana. Confira aí a entrega e como é um pouco desse projeto. Então, pessoal, esse aqui é um vídeo, um desafio que a Flávia fez com relação à entrega da Coca-Cola aqui no Residencial Politec. Eu vou acompanhar os dois lucas aqui e mostrar para vocês como é que é feita essa ação da Coca-Cola aqui no Residencial Politec. Isso aí. Agora, em cada apartamento é deixada uma embalagem. No caso, a embalagem da PET, 2 litros, da KS e um folder personalizado com as explicações para fazer a reposição. Além disso, mais duas caixinhas de plástico para você colocar na geladeira e para mais tarde, na hora da reposição, você poder colocar na frente da sua porta. Então, pessoal, isso aí foi mais uma amostra do projeto da Brasal Refrigerante e como ele aconteceu aqui no Residencial Politec. Lembrando que, uma vez entregue o refrigerante, a substituição é feita através de pedidos de WhatsApp, onde o morador solicita o que ele quer na reposição, faz o pagamento pela internet e, na quarta e no sábado seguinte, ele recebe o produto em sua casa, na verdade, na porta de casa. E Águas Claras entra de vez no Circuito Cultural do Distrito Federal com a apresentação de uma peça de um grupo hiperfamoso que saiu daqui da cidade. Os Melhores do Mundo, com a peça E Manoteu na Terra de Godá, fizeram a primeira apresentação aqui no Teatro da KS no último final de semana e agora, no próximo final de semana, nós também teremos mais dois dias de apresentações. E, no grupo da AMAC, nós fizemos aí sorteio de cortesias para que possam assistir a peça, que foi realmente muito concorrida. Foi necessário, inclusive, sessão extra para atender aí a demanda de Águas Claras. Eu acredito também que é pela qualidade do nosso teatro, né? Para quem não sabe, o Teatro da Caesby, ele é considerado o melhor teatro aqui do Distrito Federal por todas as companhias que chegam e se apresentam aqui na cidade. Essa semana, a AMAC também chamou aí a Record TV e nós mostramos mais uma vez os prédios abandonados aqui em Águas Claras. Mais de uma dezena de prédios de esqueletos que estão aí servindo de refúgio para marginais, para lixo, para criação de vetores aí, ratos, escorpiões. E, na época da chuva, nós temos aí o criadouro de Aedes aegypti. Então, mais uma vez, mostramos a situação de risco a qual a população está sujeita. Outra postagem interessante que surgiu no grupo foi a do Daniel Machado procurando pessoas para tocar numa banda de rock. Agora tem um porém. Não pode fazer muito barulho, viu, Daniel? Porque, senão, o Getúlio Ribeiro vai postar aí, como ele fez essa semana, reclamando do barulho lá no pit stop. Ele é famoso por causar confusão com relação aos moradores ali das redondezas, principalmente pelo barulho que é feito lá dentro daquele estabelecimento. Sandro Zanello chama a atenção da Administração Regional de Águas Claras em relação às lixeiras das calçadas. E ele faz a postagem de uma lixeira que fica perto do Vitrine Shopping na Boulevard Norte. Pela imagem, você vê que não há uma lixeira. Há apenas a arrumação e um sapo plástico pendurado ali, colocado com certeza por algum morador da cidade. Pois é, e barulho também foi objeto de muito burburinho no nosso grupo essa semana. Foi no dia 31 de julho quando o Ibram lacrou o estabelecimento Basic Lounge ali na Avenida das Araucárias, no Real Quality. Segundo o Ibram, foi a terceira vez que ele compareceu ao estabelecimento, mediu a altura do som, do volume do som e aí ele fechou o bar, interditou o bar. Muitas reclamações, muitas postagens recorrentes do assunto, mas a notícia que a gente teve é que o estabelecimento entrou em acordo com o Ibram e já voltou a funcionar. Ele já havia feito uma pequena adequação para justamente melhorar a acústica e agora se comprometeu a realmente isolar o estabelecimento para que ele possa ter inclusive música ao vivo e que ele tenha autorização. Então o que a gente deseja é que haja uma convivência pacífica entre o estabelecimento, que é uma opção de lazer, uma opção gastronômica para a cidade. Por outro lado, a gente solicita que se respeite a lei com relação à altura, ao volume do som. Na última semana a gente mostrou um furto dentro de um mercado, um camarada... Roubou a picanha. Uma camarada furtou uma picanha, né? E dois dias depois nós tivemos aí a invasão do estande da Paula Otávio na rua 16 Sul. O pessoal fez um buraco na parede, na lateral do estande e subtraíram diversos equipamentos eletrônicos lá de dentro. Então assim, vamos tomar bastante cuidado aí que a onda de furto está crescendo. E no próximo sábado, dia 10 de agosto, véspera do Dia dos Pais, o Metrópolis Shopping promoverá uma conversa entre os pais. A partir das 15 horas, acontecerá o evento Papai Talks, um espaço para os pais falarem abertamente sobre a paternidade como um todo, sem receio ou medo. Por falar em eventos na cidade, a partir do dia 8 de agosto, indo até o dia 11, mais uma edição da feira Bora Lá, lá no Shopping Felicitar. Então uma oportunidade para você aí adquirir produtos, conhecer empreendedores, empreendedoras que vão estar lá expondo artesanatos, vestuário, alimentação, com preços aí bastante convidativos. Então a feira Bora Lá, promoção aí da Casa de Amigas, de 8 a 11 de agosto. Bom, chegamos ao fim aí da edição 32 da TV Amar, agora é hora de desfrutar aqui o meu empadão, né? É isso aí pessoal, o Amelio está ocupado comendo um empadão do Tião de Goiás Velho. Encerra aqui o programa, agradeço a sua audiência e aguardamos vocês até a próxima semana. Amelio 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 Obrigado.